Os novos integrantes do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência foram empossados nesta terça-feira no Palácio Piratini. Criado em 2005, o colegiado é constituído por representantes de órgãos públicos e entidades da sociedade civil. A gente teve movimentos internacionais a partir da Convenção da ONU, movimento em nível nacional a partir da aprovação da Lei Brasileira de Inclusão e o Estado do Rio Grande do Sul também está caminhando nessa direção, prevendo sempre, privilegiando a questão da participação social. Uma das metas da nova diretoria será fortalecer o diálogo com o governo nas questões de acessibilidade. Como o Conselho de Direitos das Pessoas com Deficiência reúne o melhor colegiado que nós temos hoje nesta temática, uma das nossas primeiras missões é estabelecer esse diálogo. Então, deixando claro que tudo que o governo for pensar neste tema, que conte com o Conselho. Segundo, o que a gente quer é trazer que todas as políticas públicas sejam cada vez mais evidentes e claras, que isso também as pessoas acabam não tendo acesso. E o Conselho vem com este objetivo. Todo mundo lê na nossa lei que nós somos o órgão fiscalizador do governo. Sim, somos. Mas o que a gente quer é pegar tudo isso que tem de bom e multiplicar essas informações para todas as pessoas com deficiência que estão espalhadas por todo esse Rio Grande. E logo na sequência, é claro, fazer com que a nossa lei gaúcha da inclusão seja aprovada em breve. Ela já está em vias de fato, falta pouco para ser aprovada. E outras demandas que a gente está pensando em conjunto com o colegiado.